No rescaldo da destruição que ocorreu em Moçambique pelo ciclone Idai, começam a ser conhecidas histórias de heróis desconhecidos. Na beira, uma das cidades mais afetadas pela tempestade, 40 homens permaneceram dia e noite junto aos muros de uma farma de crocodilos, uma herdade com cerca de 26 mil animais. O dono da instalação, Manuel Guimarães, o empresário português baseado no país há 25 anos, afirmou que a tragédia poderia ter tido consequências desastrosas se os milhares de crocodilos tivessem escapado na destruição provocada pelos ventos fortes e as fortes quedas de chuva. E tive 40 homens, bravios moçambicanos, 40 homens com uma gá grande, que se sentaram ali perto dos muros e estavam preparados para, quando o muro caísse, repor as chapas isotérmicas. É graças a esses 40 homens que nunca mais, nunca mais, podemos esquecer que não temos uma desgraça, quer para a empresa, porque 26 mil crocodilos são muitos milhares de dólares, e uma desgraça para a população, porque já viram o que era 26 mil crocodilos aí à solta, enfim, seria terrível. Felizmente, graças a eles, estamos aqui, podemos falar disto. É que deixaram as suas casas, deixaram os seus filhos, as suas famílias, perderam tudo, tudo, ficaram com a roupa no corpo, para estar aqui a defender a quinta, isso não tem valor. O gerente da instalação, Anísio Xinguã, afirmou que, pesou na família, quando se encontrava a defender a propriedade, a maior parte dos trabalhadores da farma tiveram de deixar para trás as famílias, para estar de vigia aos crocodilos, usando tudo o que encontravam para reconstruir as cercas, quando estas sofriam danos. Porque aqui na zona temos os maiores, os maiores crocodilos da quinta. Pronto, não porque lá não preparamos alguma coisa, mas tivemos todos aqui, 40 pessoas empenhadas, a atenção estava virada para essa parte. Então carregámos ao longo do dia, antes do vento bater forte, porque já lá às 11, já batia. Não tanto assim como já às 20, 21 a tal horas. Então aí começamos a trabalhar. Ficámos aqui todos agachados, sentados, pronto, não foi fácil. Sinceramente, falar disto dói muito, porque cada um pensa, eu vou perder minha família, meus filhos, a defender um crocodilo. Mas pronto, 40 pessoas, tantas milhares que estão aqui na beira, 40 e pouco. Vale a pena estarmos aqui para sermos milhares de pessoas. E estamos felizes, embora dói, doeu, porque duas noites perdidas não é fácil. Fizemos, posso dizer que estávamos a fazer o nosso salário, para os próximos anos. Não só deste mês de março, mas para os próximos anos. Imagine se todos fossem embora. Eu não estava aqui hoje a falar. Estar na minha casa, para não ver o meu serviço. O acas, tijolos, cimento, tudo o que encontraram e empilharam durante os piores dias do ciclone, não tendo perdido um único crocodilo. A reparação das instalações já começou, mas xingua sustenta que a proteção feita por ele e pelos colegas permitiu preservar o seu modo de vida. Então, vamos lá.